Família Reistart Ai que saudades da família Reistart Banda Reistart foi um dos meus fenômenos brasileiros mais queridos de todos os tempos Acho que a era do Reistart foi uma das eras de ouro assim, na questão de memes Todo fã do Reistart parecia ser uma fábrica de meme Qualquer fã do Reistart fazia algo muito vergonhoso, era muito bom Manda uma mensagem pra eles então Tipo, coraçãozinho, esse dois, esse dois, eu amo muito Então, daí, são gatinhos De qual você mais gosta lá dentro? O Pelanza, o Pelanza O Pelanza meu Eu estava com muitas e muitas saudades da família Reistart Eu resolvi assistir uns vídeos de reportagens da época do Reistart E ai eu percebi uma coisa, a família Reistart é realmente muito perigosa A família Reistart precisa ser respeitada, precisa ser temida Eu jamais em sua consciência desafiaria a família Reistart Vamos entender o porquê Em 2010 a banda Reistart ia fazer uma sessão de autógrafos Na livraria FENAC aqui em São Paulo, que fica lá na Avenida Paulista E ai eles iam distribuir 250 pulseirinhas pros fãs irem lá e pedir autógrafo pro Reistart O evento ia ser a noite, eu acho E ai tinha gente desde manhã plantada ali na frente da FENAC E ai? Deu tudo errado nesse evento Mas na verdade deu tudo certo, porque surgiram muitos memes desse dia A reportagem começa muito bem porque tá todo mundo feliz Sendo que só deu desgraça esse dia Queremos entrar! Queremos entrar! Eu não vou desistir, porque eu vou representar a família Reistart Porque é a família que não desiste nunca Cadê a família que não desiste nunca hoje, ô Thaís Toledo? O Reistart acabou e você não tá levantando hashtag no Twitter pra voto do Reistart Cadê a família que não desiste nunca? Cadê você 9 anos depois fazendo vídeo no YouTube aqui Pra exaltar essa família Reistart Eu não tô vendo você, Thaís Toledo Sai de casa 4 horas da manhã, cheguei aqui às 6 250 pessoas ganharam pulseirinha Muitas não ganharam e quiseram invadir Tumulto e sair prejudicando quem tava com a pulseirinha E quem não ganhou, agora ninguém vai entrar e o Reistart não vai vir Mas por que esse moleque saiu 4 da manhã pra ver o Reistart? Não, tá certo que teve bastante gente que chegou de manhã mesmo Sendo que o negócio era muito Mas 4 da manhã, sair de casa, onde que esse moleque mora? Moleque mora no peru, né? Pelo chapéu que ele tá usando Pra sair 4 da manhã E aí as crianças começaram a pichar a parede da FENAC E a reportagem até borrou o rosto desses meliantes perigosíssimos da família Reistart Eu escrevi que eles mexeram com a família errada Porque a família Reistart não vai deixar barato Eu escrevi que eles mexeram com a família errada A família Reistart não vai deixar barato Aí logo em seguida Corta e elas tão sendo expulsas Corta e elas tão sendo expulsas Sai devagarzinho A menina começa a meter o louco e logo em seguida tá tomando a pó fora Segurece Eu não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem A famosa menina da puta falta de sacanagem O pessoal aqui que tá passando mal Eu tô sem comer, eu tô passando mal Começou a sentir que essa menina tava sob efeito de alucinógenos Que ela não tá falando nada com nada Não é só o puta falta de sacanagem A menina tá reclamando que ela tá sem pulseirinha Tá chorando Mas filha, você tá sem pulseirinha Não tem nem porque você tá aí ainda Você não vai entrar Nem as pessoas com pulseirinha conseguiram entrar Quem dirá você, minha filha Você tá sem pulseirinha O que você tá fazendo aqui? Tá reclamando que ela tá com fome Vai comer, vai embora, mano Eu não tenho o que você fazer aqui Acabou, mano É tipo eu ir num show e ficar na porta do show Reclamando que não me deixaram entrar Porque eu não tenho ingresso, sabe? Teve uma hora que policial ameaçou prender Teve gente que ameaçou jogar lá Gás lacrimogênio, gás de pimenta E foi mal bagoçar Mas pra que que vai jogar lá gás lacrimogênico? Mas pra que que vai jogar lá gás lacrimogênico? Não consigo falar gás lacrimogênio Mas pra que que vai jogar gás lacrimogênio? Já não tá todo mundo chorando Aliás, o motivo de tal esse tumulto Não é exatamente porque tá todo mundo chorando Tinha que soltar um gás que secassem as lágrimas dessas crianças Pra essas crianças ir embora Tinha que soltar um gás da alegria Tinha que fazer um show do patati patatá Pra essas crianças ficarem alegres e irem embora Se soltar um gás lacrimogênio Elas vão ficar mais tempo ali chorando Vão ficar ali até 4 horas da manhã chorando Passando vergonha E virando meme na internet Aliás, devia isso ter acontecido na verdade Era pra ter acontecido isso Foi um erro não ter soltado o gás lacrimogênio Contra a família Restart Eu acho que foi uma volta de respeito com a gente Eu que nunca vi eles Fiquei muito triste Aí eu deixo a Bruna Eu deixo a menina Menina vem ser sensata na minha reportagem Eu não gosto dessa Eu não gosto de criança sensata, cara Eu fico com raiva de criança que é sensata e ponderada Eu não gosto Criança tem que passar vergonha na internet Restart não presta mais Porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã E eles não vieram falar com a gente Eles não vieram Não, eu não vou perdoar Vou xingar no Twitter hoje muito Sério Todo mundo ri desse menino aí Que ia xingar muito no Twitter Mas... Mas se você parar pra pensar Esse menino venceu Porque ele xingou muito o Restart Não perdoou o Restart E o Restart acabou Não só o Restart acabou A FENAC acabou também No final esse moleque ele saiu vencedor, cara Esse garoto venceu na vida E você conseguiu alguma coisa na sua vida? Você fica rindo do menino aí Que ia xingar muito no Twitter? Mas o que ele xingou Acabou As coisas que ele xingou Ele derrotou, cara É por isso que eu digo Que a família Restart É a família mais perigosa desse Brasil A família Restart conseguiu acabar com a FENAC Foram muitos e muitos anos Mas a família Restart finalmente se vingou Da livraria FENAC Por esse fiasco de evento E aí você vem me dizer Que a família Restart É só criança chata Não! Essas crianças E esses adolescentes Conseguiram acabar com uma livraria Olha aqui Em 2017 FENAC anuncia Que irá se retirar do Brasil Sete anos depois A família Restart conseguiu a sua vingança Tarda mas não falha É isso aí família Restart Ninguém mexe com a gente não Aquela menina da cara borrada Ela tava certa Vocês mexeram com a família errada FENAC Eu escrevi que eles mexeram com a família errada Porque a família Restart Não vai deixar barato É isso aí Toma essa E se for preciso a família Restart Vai continuar fechando todas as livrarias desse país É uma palhaçada Que em pleno século 21 ainda existam livrarias Livraria só serve pra isso Eu lembro também que teve um negócio Que foi com Foi com o Monarque Veram o Xtreme O Leondo Coisa de Nerd Teve um negócio assim também Não lembro se foi na Saraiva ou na Cultura Teve um evento aí que Meu Foi uma loucura também Livraria só serve pra isso Só pra fazer evento mal organizado E aí fãs crianças e adolescentes Sempre se decepcionam Tem que acabar a livraria Vocês tem que parar de iludir as crianças Livraria Prometendo pra criança Dizendo que Ah você vai encontrar o seu ídolo criança E a criança não consegue encontrar o ídolo dela É por isso que o Restart precisa voltar Nós precisamos trazer a família Restart De volta Pra acabar com todas as livrarias E por hoje é só O recado está dado Deixa um gostei se você gostou desse vídeo Se inscreva se você ainda não é inscrito Veja mais vídeos E Feliz Páscoa Com bastante chocolate e faça cocô Tchau Tchau Tchau